Não existe mais nada tão prioritário para o Brasil do que a reforma da Previdência. Nós estamos vivendo muito mais com nossos pais, nossos avós. Isso quer dizer que a gente vai receber aposentadoria por muitos anos mais do que eles recebem ou receberiam. Isso aconteceu porque a gente demorou para reformar. Já teve reforma em tudo quanto é país do mundo e vai ter que ter no Brasil. A conta não fecha. Só em 2019, o Orçamento Primário da União vai ter mais de 50% destinado para o pagamento das nossas aposentadorias. Dessa forma, não tem como as contas da Previdência fecharem. Hoje, os mais ricos são os que mais recebem na Previdência e os mais pobres, os que menos recebem. Uma transferência de renda de quem ganha menos para quem ganha mais. Estamos tanto para acabar com as desigualdades ou acabar com a pobreza. Temos uma máquina. Tira de muitos ter pouco e concentra em poucos que já tem muito. Ah, não existe déficit. Existe déficit. É fake news. A gente precisa corrigir essas distorções. E para isso, nós precisamos combater todas as fake news espalhadas por quem não quer uma nova Previdência de verdade. O mundo aguarda que a gente faça essa reforma para poder retornar ao Brasil e fazer novos investimentos. Ou a gente reforma ou o Brasil quebra. Porque a Previdência não se sustenta no longo prazo se a gente não fizer essa nova Previdência. Gerar riqueza, renda do trabalhador e para todo mundo. A nossa chance agora é de fazer a coisa correta, fazer um ajuste de contas para que as futuras gerações não sofram os problemas que nós estamos sofrendo agora. Então, se você, como nós, quer a aprovação da nova Previdência, se posicione. Cobre dos deputados federais um posicionamento claro, cristalino, transparente. Se engaje. A sociedade civil tem a sua parcela de responsabilidade para que nós, aqui na Câmara, possamos aprovar a nova Previdência o quanto atua. A sociedade civil tem a sua parcela de responsabilidade para que nós, aqui na Câmara, possamos aprovar a nova Previdência.